O Daílton Santos, chega aqui meu irmão Aí, pode pegar o microfone ali Ah, pega o outro, pega o outro, por gentileza Pega o outro, pode chegar Chega aí, solta o som maestro Eita coisa boa, tudo bem com você garota? Tudo bem? Tudo bem? É isso aí Peguei meu carro velho e fui dar uma voltinha em frente A estação, dei carona pra gatinha Aí entrou no carro velho, fui logo dizendo assim Eita carro velho, tá só a lataria O meu carro não tem freio E também não tem cozina Eu olhando no ponteiro Tá faltando gasolina O meu carro não tem freio E também não tem cozina Eu olhando no ponteiro Tá faltando gasolina Lá na frente eu avisei Segura a mina Aí vem um decidão Eu vou botar é na banguela Ela disse em mim não Vai botar na sua mãe, seu prego Vai botar na sua mãe, seu prego Vai botar na sua mãe, seu prego Você não tem nenhum pução Sucesso, é só sucesso O Adailton Santos E sua bailarina Peguei meu carro velho e fui dar uma voltinha em frente A estação, dei carona pra gatinha Aí entrou no carro velho, fui logo dizendo assim Eita carro velho, tá só a lataria O meu carro não tem freio E também não tem cozina Eu olhando no ponteiro Tá faltando gasolina O meu carro não tem freio E também não tem cozina Eu olhando no ponteiro Tá faltando gasolina Lá na frente eu avisei Segura a mina Aí vem um decidão Eu vou botar é na banguela Ela disse em mim não Vai botar na sua mãe, seu prego Vai botar na sua mãe, seu prego Vai botar na sua mãe, seu prego Você não tem nenhum tostão Vai botar na sua mãe, seu prego Vai botar na sua mãe, seu prego Vai botar na sua mãe, seu prego Você não tem nenhum tostão Sucesso! É só sucesso! Aqui na Maró TV é assim! Tchau!